...dama do nosso município, neste exato momento, a cidade de Tontum, o coração pulsando mais forte, mais de 5 mil corações e uma única emoção, chamado Dida do Diluiz. Vamos receber ele, o próximo prefeito de Tontum, Dida do Diluiz! Cadê o papai do Diluiz? Cadê o papai do Diluiz? Que bom que o segundo deu! Meu Deus do céu! Vamos ter um outro lá dentro! Vamos ter um outro lá dentro!